Vou arranjar um lugar de puxa saco, que puxa saco tá se dando muito bem Tô querendo é chaleirar, eu não quero é trabalhar e fazer força pra ninguém Tô querendo é chaleirar, eu não quero é trabalhar e fazer força pra ninguém A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher Eu não me importa que me chamem de chaleira, de xereléu ou de bajurador